Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o novo livro de Nicolas Mariano. Quantos anos depois, o primeiro livro foi lançado em 1976 e foi completamente incinerado. Os detalhes que envolvem a relação do Nicolas Mariano com a vida do cantor Roberto Carlos. Eu peço que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um livro, aliás, um vídeo novo. O livro novo, quem está publicando é o Nicolas Mariano. Vamos ao vídeo. Bom, o Nicolas Mariano foi secretário particular e procurador do rei Roberto Carlos durante nada menos que 12 anos. Entre 1961, bem no comecinho da carreira do cantor Roberto Carlos, em 1973, ele dedicou praticamente todo o seu tempo, dedicou praticamente toda a sua existência a servir o cantor por quem tinha uma admiração acima do limite, acima do normal. Ele, inclusive, foi determinante para que o rei fizesse sucesso naqueles primeiros momentos nas rádios, ao estimular as fãs do Roberto Carlos para que escrevessem cartas às emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo pedindo músicas de Roberto Carlos. Somente depois de ser demitido das suas relações profissionais com o rei e, logicamente, banido das relações pessoais, sem qualquer justificativa plausível, é que o Nicolas Mariano veio a conhecer a verdadeira face de Roberto Carlos. Quem era de verdade o Roberto Carlos com quem ele conviveu por 12 anos? Será que o Roberto Carlos se transformou depois de ficar famoso? Bom, em 1976, o Nicolas Mariano escreveu uma autobiografia. Era um livro onde ele contava a sua própria história e, claro, falava sobre a sua ligação com o Roberto Carlos. Ele contava detalhes dessa relação de trabalho e também de amizade, porque não era só trabalho, tinha também a questão da amizade, tinha também o fã e tinha o amparo que ele oferecia naqueles momentos de maior dificuldade, principalmente no início da carreira. Mas o rei Roberto Carlos, de forma implacável, totalmente implacável, entrou na justiça e conseguiu banir o livro das livrarias. Mais do que isso, ele conseguiu autorização judicial para tocar fogo em 70 mil exemplares da obra. Esse fato nós tratamos sobre ele com o jornalista e escritor Paulo César de Araújo, autor de várias biografias sobre o rei. Ele escreveu Roberto Carlos em detalhes, depois escreveu uma autobiografia intitulada O Réu e o Rei, em que conta também dessa trajetória de perseguição do Roberto Carlos para com o seu livro O Roberto Carlos em detalhes. E agora ele está escrevendo um novo livro, que deve ser lançado nos próximos meses, acho que até o final deste ano, que é Roberto Carlos Outra Vez. Na live que nós fizemos com o Paulo César, nós tratamos sobre o caso Nicolas Mariano. Veja. Quando ele processou o Nicolas, aquilo ali pouca gente se importou no sentido, achava aquilo natural. Ah, é mesmo, ele publicou um livro, não estava autorizado, é isso mesmo. E é importante lembrar que Nicolas foi vítima de uma das maiores violências da história da indústria do livro no Brasil, porque o livro dele não foi só proibido, Tony. Os livros dele foram jogados, recolhidos e jogados no forno crematório da Prefeitura de São Paulo, né? Segundo disse o próprio advogado Saulo Ramos, na sua autobiografia. Ele contou, ele tinha lá contatos com a Prefeitura de São Paulo, ele pediu lá os fornos lá da Prefeitura de São Paulo, e os exemplares do livro do Nicolas foram cremados dentro desse forno lá da Prefeitura de São Paulo. É esse livro. É o Código da Vida, esse livro aí, ele conta isso. Nos livros do Nicolas, o rei e eu foram queimados nesse forno crematório da Prefeitura de São Paulo, confessado pelo próprio advogado Saulo Ramos. Nessa situação, nós temos também o livro do Saulo Ramos, que é nessa direção, tratando sobre esse assunto e mostrando o absurdo que foi a ação judicial impetrada pelo Roberto Carlos com o ganho de causa para queimar os livros, para incinerar os livros. O Saulo Ramos, no seu livro Código da Vida, que é esse livro aqui, mais especificamente a partir da página 57 e no capítulo 23, quero mostrar aqui para você, tá bom? Ele fala sobre o Nicolas Mariano, sobre o livro, né? Esse livro que era o rei e eu. Lembrei-me ainda de outro caso, referente a um livro escrito pelo ex-mordomo do cantor Roberto Carlos, no qual eram narradas intimidades da vida do artista deslavadamente mentirosas. Isso é o que ele diz como advogado, evidentemente, e ali eu não vi absolutamente nenhuma intimidade, eu que li o livro inteiro, nada que denegrisse a imagem do rei Roberto Carlos. Eu acho que denigre quando você chama o Nicolas Mariano de mordomo. Inclusive, eu sou contra isso, tá? Quero deixar bem claro aqui que o Nicolas Mariano era secretário particular do rei Roberto Carlos, não tinha nada de mordomo. Essa é uma forma que as pessoas encontraram, exatamente por causa do processo, de diminuir a presença do Nicolas na atuação, na carreira do Roberto Carlos. Feriram fundo o sentimento do cantor, continua aqui o Saulo Ramos. O título do livro era o rei e eu, dessa vez para impedir a lesão, usamos o direito processual civil em ação de abstenção da prática de ato acumulada com o pedido de destruição do livro. A Constituição, então vigente, não assegurava as liberdades plenas inauguradas em 1998. É interessante demais quando um advogado confessa isso, né? Houve a apreensão cautelar. O processo seguiu seus trâmites legais até o julgamento final pelo Tribunal de Justiça e vencemos. O livro acabou sendo condenado à fogueira muito antes da obra de Jorge Orwell. A incineração foi realizada nos fornos da Prefeitura de São Paulo. E aí ele faz aqui os seus elogios de fã, o Saulo Ramos, quando diz que o Roberto Carlos é uma criatura de lindos sentimentos. de fato. Então, você vê várias revistas publicar coisa e outra, ele olha assim, ok, isso eu deixo. Mas isso aqui eu não vou deixar. Então, ele processou. Por isso que eu falo, não foi algo pessoal, nem contra mim, nem contra o Nicolas Mariano. É uma visão que ele tem e essa visão foi aplicada em determinados momentos. Contra o meu livro, em 2006, contra notícias populares, em 92, contra o Nicolas Mariano, ali em 79, 80, e contra o Rui Castro também. Rui Castro foi condenado lá num processo que o Roberto movilou contra ele por causa de uma matéria na revista Status, que o Rui Castro, na época, era jornalista, repórter dessa revista. Foram processados o editor da revista e o Rui Castro. E o Rui Castro foi lá, ele perdeu a condição de réu primário lá nesse processo, por conta, movido pelo advogado de Roberto, na época, Saulo Ramos. Então, você vê que é uma visão autoritária, num pensamento, que se aplicou em cada momento distinto aí, anos 70, anos 80, anos 90 e anos 2000. Só que quando chegou nos anos 2000, Roberto Carlos foi surpreendido. Por quê? Porque a sociedade, ele não mudou a forma de pensar, mas a sociedade foi em transformação, foi mudando. Bom, mas hoje, voltando aqui, não é um livro do Nicolas Mariano, hoje o Nicolas resolveu escrever um novo livro sobre o assunto e antes do lançamento, esse novo livro que ele intitulou, acho que é um título provisório, Esse Cara Fui Eu, baseado numa música, Esse Cara Sou Eu, que é do Roberto Carlos. E o livro já ganha repercussão, já vi matérias nos jornais, jornal extra do Rio de Janeiro, vi matéria em emissoras de televisão, vi matérias em lives de YouTube. E nós conhecemos o Nicolas Mariano, há um ano, mais ou menos, através do também escritor Paulo César de Araújo. De lá pra cá, nós temos conversado bastante, trocado mensagens de WhatsApp, temos falado ao celular com muita frequência. Recentemente, o Mariano, ele nos disponibilizou um pequeno trecho do novo livro com um pedido de reserva sobre a divulgação. É claro que eu não vou divulgar o trecho do livro, até porque isso é exclusividade. Mas eu posso colocar aqui a fala do próprio Nicolas, em que ele nos transmite essa informação. Segredo de sete chaves, tá? Aguarda com você. Confio em você, tô tranquilo. Só quero a sua opinião. A sua opinião me é muito importante. O material está sendo escrito com muito profissionalismo, pelo que eu vi nessas páginas que ele me enviou, parágrafos bem cuidados, com uma revisão apurada e informações valiosas, sem qualquer exagero. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau. Obrigado.